Capitão aqui com mais um vídeo de Grounded e pessoal hoje eu vou mostrar aqui os locais mais exóticos, locais mais distantes aí no jardim, mais incríveis que você pode fazer uma base. Eu vou mostrar aqui duas construções de dois membros da comunidade aqui do canal que participaram da nossa competição de criação de bases e eles fizeram construções ali em locais insanos. O primeiro deles é o Vininantes, que ele fez a construção ali que ele apelidou de The Wall, basicamente porque ela fica lá naquele muro, naquele paredão de tijolinhos do Grounded, mais no fundo ali do jardim, próximo da região ali do carrinho de mão, bem lá onde tem uma estação de campo bem no topo. Ele fez uma construção ali, galera, onde você só consegue chegar com tirolesas, com as cordas de tirolesas e ficou muito insano, muito criativo, bacana demais a construção ali do Vininantes. Outra pessoa também que surpreendeu demais a gente foi o Alisson, que ele fez a sua toca do baú. Ela fica exatamente ali em cima daquele baú gigantesco que a gente tem no jardim, lá no jardim superior, né? Uma das novidades que chegou na 1.0, um dos locais novos, inclusive lá em cima tem duas marias fedidas que depois que você elimina elas, elas não voltam mais. E ele também só fez o acesso ali através das tirolesas, mas lá no canto mais esquerdo do baú ele fez também uma rampa pra pessoa subir, se ela não quiser subir pelas tirolesas que tem no mapa, né? E ficou insano ali a construção dele, como se fosse um castelo ali em cima do baú, em um local bem exótico, né? Bem inusitado aí de você ter base. E eu queria trazer pra vocês esses dois destaques aí de construções que a gente teve na nossa competição de criação de bases. E aí, pessoal, o que vocês acharam aí dessas bases? Comenta abaixo e deixa o gostei no vídeo aí, se possível, que ajuda demais o canal. E se inscreva caso ainda não seja inscrito.